Ae menina, aí é dos qualificados da cana, hein, ô Cabelo de fogo é o nome da emoção A MFzinho aqui da pressão Uma agarradinha que o homem tá botando, hein, ô E ali tá o bruto Chama Aqui é os qualificados da cana, meu patrão É a galera do Palito Doce Ei, meu Lambra Eita, MF da pressão, menino É por isso que eu digo, viu O sol nasceu pra todos Mas a noite é só pra galera da pressão, hein, ô Cuida pra tudo Tchau, tchau 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 Tchau